Motorista é o seguinte, a gente nunca viveu uma época tão complicada para trabalhar, a gente já teve outras épocas difíceis, complicadas, mas não pegar o tipo de corrida que está sendo oferecido, colocado para nós motoristas, está sendo colocado, não é imposto, mas é colocado aquele tipo de corrida ali para nós e se você aceita aquele tipo de corrida ali, o que acaba acontecendo? Você está se sujeitando, está se submetendo, muitos eu entendo que não sabem, que não conhecem a atividade, que são novos ou que não sabem, trabalham por algum desconhecimento, acabam aceitando e trabalhando com esses tipos de corridas, só que tem um detalhe gente, não está dando, as corridas que a Uber começou oferecer para nós de um real UKM, são corridas que beiram o prejuízo, para muitos deixam vários no prejuízo e pouca gente tem um perfil, tem um carro, tem uma corrida que a condição dela em si, ela vai oferecer algum lucro, vai fazer com que você não tenha um prejuízo, as corridas de um real UKM não valem a pena, a partir do momento que você precisa ligar um ar-condicionado, aquela corrida ali, 10% você já diminui a sua margem absurdamente, 10%, que muitos carros gastam com o ar-condicionado 10%, 10% já foi praticamente o mínimo de lucro que você teria nessa operação, se você rodar, tiver o pé um pouco mais pesado, já vai gastar mais, precisar correr mais, precisar andar um pouquinho mais rápido, ou a própria corrida em si, com arranque e para, vai fazer o que? Com que você, motorista, tenha um custo maior, agora coloca na ponta do lápis, uma corrida de um real UKM, que você tenha que gastar um pouco mais de combustível, que você precise ligar o ar-condicionado, até mesmo atender uma solicitação de um passageiro, muitas vezes você tem que andar um pouco mais rápido para atender essa solicitação, o que vai acontecer? Você vai gastar mais, e corridas a um real UKM não são viáveis, não são interessantes do ponto de vista econômico, para o motorista, fazem com que o motorista simplesmente tenha prejuízo, e é isso que a gente está vendo, no Indrive a gente já vê corrida de um real UKM há muito tempo, corrida de um real UKM, tanto que as corridas do Indrive, que eu falo para vocês que eu faço, em grande maioria, as coisas que eu faço do Indrive, são na madrugada, e por que eu faço essas corridas na madrugada? Porque é o único momento em que eu vejo rentabilidade nelas, tanto no valor, quanto na economia que eu faço, do contrário gente, as corridas da Uber não estão valendo a pena, a gente sabe que existem vários fatores, agora não é justificativa para o aplicativo ir lá e reduzir ainda mais a tarifação, reduzir ainda mais o repasse aos motoristas, não é justificativo, que é o que tem acontecido nos últimos dias. Então gente, eu lancei lá no meu Instagram, a campanha que é, diga não às corridas de um real UKM, certo? A gente tem que ter um mínimo de margem para ter essa operação, e eu sempre digo para vocês, eu como bom vendedor eu vou jogar lá, corridas acima de dois reais UKM, igual ou melhor, e por que dois reais UKM? UKM, porque na pior das hipóteses a gente vai encontrar um número ali de 1,50, 1,60 UKM, na pior, no pior dos cenários, a gente vai encontrar, se a gente for pedir ali 1,50 a gente vai ficar perto de 1,30, 1,20, e aí para mim já não vale a pena, então vamos brigar por dois reais UKM, fazer corridas de dois reais UKM, é importante chegar no final do dia ali, perto da casa de dois reais UKM, 1,80, 1,90, esse tipo de corrida valendo a pena, usa o aplicativo da Stop Club, ele já te mostra, ele calcula para ti o valor das corridas, corridas ali com essa rentabilidade aí de dois reais UKM, são na minha opinião as mais interessantes motoristas, por quê? E por que isso? No momento a gente tem que brigar sim por um UKM mais justo, por quê? Porque o que os aplicativos estão nos ofertando, nos oferecendo, é o quê? 1 real UKM, e 1 real UKM torna impossível, impraticável a operação de motorista de aplicativo no Brasil, então gente, vamos todo mundo repassar para o máximo de motoristas que você conseguir esse vídeo aqui, repassa para o máximo de grupos de motoristas para a gente simplesmente fazer com que a galera, os motoristas, os colegas do Brasil inteiro, não aceitem esse tipo de corrida, até a Uber aumentar a dinâmica, seja lá aumentar a dinâmica, até a Uber tirar da parte dela, não interessa como vai fazer, até cobrar mais do passageiro, também não nos interessa, mas de forma que ela valorize o nosso serviço, só que para a empresa valorizar o nosso serviço, quem tem que se valorizar em primeiro lugar é o motorista, é eu, é você, eu fiquei apavorado porque esse fim de semana as corridas que vinham eram simplesmente corridas, eu não acreditava o que estava acontecendo, o que que é? Eu fiz uma corrida gente, eu saí do centro de Porto Alegre, que geralmente paga uns 40 reais, 38, 40 reais, para o Terra Ville, pagou 28, eu não estou entendendo, 10, 12 reais a menos, e na hora eu aceitei, por engano, no impulso, cara, também faço isso, também cometo erros, não sou um cara perfeito, o que que aconteceu? Eu, só um pouquinho, tem algo errado nessa corrida aqui, quando eu comecei a calcular as coisas, não, só um pouquinho, vamos, vamos ver o que que está acontecendo aqui, tem algo muito estranho acontecendo aqui, e tirar do motorista dessa forma, baixar o valor do motorista dessa forma, para manter a operação da Uber, para manter os usuários, é muito interessante para o usuário, excelente para a Uber, só que não é nada interessante para o motorista, que é quem está ali com o carro na pista, quem está se expondo, quem é a ponta da lança de verdade, não é interessante, então gente, estou falando com vocês aqui e chamando, me segue lá no Instagram, vai lá no Instagram, arroba Marcelo Uber fora da curva, vamos participar dessa corrente aí, para fazer essa mensagem chegar para o máximo de motoristas, olha galera, vamos deixar de lado essas corridas murrinhas, essas corridas que não estão valendo a pena, fazer esse tipo de corrida em última instância, e quando eu falo em último caso, muitas vezes vão ter corridas com valor baixo, com uma margem baixa, 1,20, 1,30, mas em último caso, em último caso mesmo, para quê? Para fazer com que o usuário veja, não, tem algo errado aqui, vou ter que pagar um pouco mais, o horário está pedindo, não tem motorista, o aplicativo, as plataformas vejam que a gente está se valorizando, fazer paralisação, fazer greve, fazer isso aí, na minha opinião, não adianta nada, ah, vão paralisar, vão quebrar, não, esquece, isso só vai mostrar que a gente é um bando de incompetente e desorganizado, e bagunceiro e baderneiro, porque vai vir um monte de baderneiro na volta, de gente interessada em querer aparecer, simplesmente gente, não aceita, desliga o aplicativo, na tua cidade, ali sai nos horários de demanda, que está pagando um pouco melhor, depois volta para casa, hoje pela segunda vez eu voltei vazio do centro de Porto Alegre, para minha casa, porque eu sabia que se tocasse alguma corrida, não ia ser interessante, não ia ser justo comigo, ia ser só bom para o passageiro ir para Uber, para mim ia ser péssimo, péssimo mesmo, então eu prefiro já rodar vazio esses 10 km, até 10 km, do que pegar, botar um passageiro ali e ganhar 12, 13 reais, que é o que a Uber está oferecendo em muitas situações, 15 reais, uma corrida que geralmente pagava-se ali 24, 26, 25 reais, pagava perto desse valor aí, agora está pagando ali 18, 15, 17, para vir do centro de Porto Alegre até a zona sul de Porto Alegre, por exemplo, me nego a fazer esse tipo de corrida, e eu acho que nós deveríamos nos dar o respeito, nos valorizar em primeiro lugar, certo? É um vídeo assim que, controlando a indignação, mas trazendo para vocês aí o que eu tenho visto na pista, o que eu tenho visto nesse trabalho que está bem, cada vez mais complicado, certo? Então turma, se você gostou do vídeo, deixa o teu like, ativa as notificações, sempre que eu largo um vídeo novo vai estar aparecendo para você aí, curtiu, te inscreve, e até o próximo vídeo fora da curva! Tchau! 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 Tchau!